O que você acha? Não! Ai! Ai! Todo está cheio, amor Não nasci pra te esperar Só escolhe a roupa e vem Não precisa se vai gritar Pra onde vamos eu não sei e digo Escolhe você que eu já cansei de escolher Só de olhar pra sua cara eu sei O termômetro vai soar E não me entreguem se pá, pá, pá Pá, pá, pá E não me entreguem se pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Obrigado.